Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui na Chevrolet, na concessionária aqui de Campo Grande. Chegou o grande dia, gurizada. Depois de 11 anos, meu pai comprou uma caminheta zero. Depois de 11 anos, é a primeira caminheta zero que ele tá comprando. O pessoal fala aí, né, que... Eita! É uma coisa que meu pai sempre fala. Ou vou ver os... Como que é? Os copos que eu bebo, mas não vejo os tomos que eu levo. 11 anos depois, ele foi comprar uma caminheta zero, gurizada. Estamos aqui buscar e eu vou filmar ela pra vocês. A gente não viu ela ainda pessoalmente. Vou ver ela agora. Meu pai já encheu ela de acessórios. E a gente não sabe como que ela tá. E eu ainda não vi ela. Vamos ver ela agora pela primeira vez ao vivo. Ó, os caras dão até cafezinho, ó. Tá dançando o OnStar da caminhonete. Olha lá, como não foi que eu paguei, ó. Meu copinho é descartável. Vocês viram a xicrinha dele, a diferença? Contável. Tem que... É assim que eu digitei lá ou é assim do M&M? Não, é assim que eu só digitei. Vai mandar ligar ela aí? Vai lá. Já ativou o trem? É, aquele que eu tive que ir lá. Lá na sala ela vai funcionar. Aquilo é erro de sistema. Mas ela só funciona aqui se ela tiver com o Wi-Fi instalado, né? Não, o OnStar tem que estar ativo. Tem que estar pagando por mês. Isso. Então, se não pagar por mês quando vencer o brinde aí, não vai mais funcionar o aplicativo. Então, usa todo dia isso aí. Trinta vezes você vai usar. Ah, vou deixar ligada direto. Deixar ela ligar. Vou usar toda hora. Liga, desliga. Motor, motor e ligar. Ligar. Não tava funcionando aqui o trem não, mas já já vai funcionar. Tô indo lá via caminhonete pela primeira vez, gurizada. Esses aqui são seminógros daqui, ó. Ó, Ranger. Chaleirinha. Ó, fera aí, ó. Ó, vamos ver. Larga a tampa, larga. Levanta a tampa e larga, vai, vamos ver. Isso aqui é legal, hein? Larga. Não, só abre. Larga. Tem que ter coragem, aí, ó. Tem que ter coragem, quase que eu segurei. Não funcionou, não. É, tava pedindo só pra fazer um... Um outro... Mas agora vai? Vamos ver. E agora eu vou atualizar. Colocar um assim na atualização. Tá pensando aqui, demora assim mesmo? Vamos ver, tá até com o lacinho, ó. Ah! Vamos ver os acessórios, gurizada. Que colocamos nela, ó. Mandamos colocar a frente da High Country. Que na verdade não é da High Country, é da Blazer essa frente. O da High Country, isso aqui é preto. O da Blazer, da Trail Blazer, isso aqui é cromado. Então, essa frente é a da Trail Blazer. Mandamos colocar nela na concessionária, original GM, foi montado aqui. A gravatinha e o Chevrolet, ó. Tamo decidindo aí se a gente deixa a frente igual da Blazer, da Trail Blazer. Ou se a gente envelopa de preto isso aqui pra ficar tudo pretão. Eu acho legal o cromado. Não, tá decidindo se deixa esse cromado aqui ou se deixa preto. Igual da High Country. Eu acho que o preto é mais top, hein? Então, vamos ter que ver de dia. Eu acho legal porque o retrovisor ainda é cromado lá em cima. E essa é a frente da Trail Blazer, né? É. Desse jeito que tá, é frente da Trail Blazer. É, Trail Blazer, né? A High Country só muda que é preto. Então, isso aí já colocou, tá zero. Olha lá, isso aqui também, ó. A LTZ não vem com isso hoje em dia. Mandamos colocar na concessionária também, ó. Original. Olha aí, gurizada, carro zero, turma. Nunca saiu na rua isso aqui. Fazia muitos anos que eu não via isso. Isso aqui já vem de série. E ele é melhor do que o da High Country que a gente tem, ó. É de metal. Isso aqui também vem de série. E é o que a gente colocou. Mais uma coisa foi isso. Pau. Vamos ver se tem marquinha. Não, não tem marquinha. É algum fornecedor aí que fornece. Ó, o protetor é bem certinho, ó. Bem acabadinho. Não tem coisa soltana. Esse da Unipec é melhor porque ele já vem cabinho aqui, ó. O da GM mesmo, ele acaba aqui na tampa. Daí tem que botar um trem aqui depois que risca tudo a lata. Nós colocamos na outra, é ruim. A gente optou por esse. Ele é um pouquinho mais barato até que o GM. Só que ele é vendido. É uma linha premium da Unipec que fornece pra concessionária. Ele é bem mais grosso do que o que tem aí no aftermarket. A gente colocou, ó. Já fica perfeito o acabamento. Não fica ralçando a tinta. E já fica aí pronto pra usar. Os paralaminhos. Pra usar o carro meio originalzinho assim, eu acho que tem que ter o paralaminho que protege. E eu não sei se eu já falei pra vocês, gurizada. Esse aqui não vai mexer, tá? Meu pai animou de mexer, ó. Já começou. Trocar os negócios aqui. Ah, metemos também esse filmizão, ó. Original GM, gurizada, ó. Isso é o filme da General Motors. Caríssimo isso aqui. O nome dele quis colocar e mandou punhar. Ah, não, pai. Cola de vórdia isso aqui, ó. Tem que ficar isso aqui igual a outra. A outra tem até hoje. Esse aqui vai arrancar? Eu tinha que ir pra cá. Eu tava carinho, né? Não pode cair, não. Pra falar que é novo. Ó, o carro tem mais de três. Agora tem mais... Três? Na treinagem automática. Ah, como que é isso aqui? De... De... Ah, aquela verdinha? É. Ah, tá. E o... O que que eu ia perguntar? Diz que vai começar a vir com arla as caminhonetes agora. Você aí tá sabendo? Sabe aquele arla, né? Liga de caminhão. No ano que vem você acha que já vem. Ó, o derrelozinho ligado. O trem zero é diferente, né? Olha lá. Viu o lacinho na cabeça. Aqui o senhor vai passar as rádios, né? Alerta de... Ah, é, ó. A outra anteninha na frente. Essa é atrás. Mas ela tem a regulagem aqui ou não? Não, ela não... Não... Sim, se bater no portão não quebra. Mas dá pra... É, não dá pra deitar ela, né? Mas lá em casa é alto o portão. Olha lá, ó. A LTZ não vem, ó. Ah, não tem como colocar as travessas da racata nela? Ou é por cima? É por cima, né? Por isso que ela é autona, assim. Fica aquele negoção da recaltera. Ela não tem isso aqui, mas isso aqui é igual. Só muda as duas travessas. Eu... Se eu tivesse uma recaltera, eu ia tirar, na verdade. Aquelas duas, ia deixar assim. E... A cor dos couro e isso aqui. Só isso que muda. Hoje em dia a roda é a mesma, só muda a cor. Na época que a gente comprou, mudava a roda. Agora é a mesma roda. Colocamos aquilo ali. A grade. Da colorada, é parecida essa roda? E eu achava linda aquela diamantada. Aquela que vinha palitadinha, sabe? Eu achava linda aquela roda. E eu acho da recaltera mais bonita porque é preta, né? Não vinha, agora vem. Eu falei. Isso aqui nós tivemos que colocar, né? Parabala. Isso aqui a gente colocou. Parabala só vem 100% tampa. Essa forma é 50% tampa. Você não dá pra ver em 100 para-bala. No caso da LT. Como assim, 100%... É 100% voltado ao tampa. Ah, entendi. É, a LT vem com o paralama. Só que não vem com o estribo. Não vem com o estribo. Entendi. Você sabia que, na minha opinião, o estribo protege mais do que isso, de pedrada? O estribo, sim. Não, eu quero dizer assim, ó. Com o estribo, a pedra não vem na porta. Não vem na porta. Ela protege por inteiro. Só com o paralama, daqui pra trás, ó. Pega tudo, assim. Se a pedra espirrar uma... Sim. Ela pega tudo aqui, é. O certo é com tudo, assim, o jeito que tá. E a lanterna aqui não é de LED. A lanterna não é de LED. Meu pai queria colocar a lanterna de LED. Você acha que funciona? Se você olhar, olha lá no meio. Ah, ele parece, ó. Parece, né? Tem o pontilhadinho, é verdade. Ela já fica pontilhada, ó. A lanterna é pra lembrar como se fosse LED. A diferença... Ah, até a lente é igual. A diferença é que a recalta, ela acende só o Czinho, né? É, só o C. E o meio acende só no freio. Só no freio. Para-choquezinho. Ah, aqui, ó. Usaram aqui o adesivinho do recal também. Ah, já veio com o tapete. Nice. Essa aqui nós já testamos, já. Show. Rapaz, eu tenho uma raiva quando eu vou parar em algum lugar pra carregar alguma coisa. O cara vem e... Pau! Chega a balangar, assim, a caminhonete. Cara, eu vou... Esse protetor... Ah, eu coloco os ganchinhos por cima, certinho. Ó, a instalação, ó. Bem perfeitinha. Por cima do plástico. A ele aí, ó. Beleza. Sem problema, né? Isso aí foi gerente, tá tudo certo. Tudo certo? Tudo tranquilo? Essa novinha tá aí dentro. Vamos ver, deixa eu só ver. Curiosidade. Põe na tampa aqui, ó. Abre aí, por favor. Não arrumou rolo pra você, não, né? Tá de boa. Não, tranquilo. Aí. É. Olha lá, ó. A grade original dela, ó. Tá bom? Show. Muito obrigado, meu amigo. Pô, é grandona, né? Na mão é gigante. Olha lá, ó. Medim Coreia. Obrigado, velho. Gostou, meu irmão? Gostei, vixe. Ah, melhor por ali, né? Que aqui ela vai pulando, balangando. Aí, cara. Valeu demais, viu? Boa noite, hein? Vai com Deus. Aí. Ah. A próxima, nós já... Já sabe quem que mexe. Foi ele que instalou os acessórios. A frente toda, amortecedor, protetor, esparalama. Qual que foi o rolo? Que eles não queriam entregar a frente original. Porque eles falaram que fazia parte do valor a doação da peça original do carro. Aí eu falei, não, mas ninguém falou isso quando eu comprei o carro. Eu paguei o carro e paguei mais o acessório, eu quero os dois. Daí ele acabou de me entregar ali agora a frente original dela. Gravatinha. E o... E a Coméia aqui, né? Sem o Chevrolet. Agora nós temos dois. Se quiser, dá pra voltar a original. Olha lá a gravatinha. Acho um charme essa gravatinha do lado. Não vem com o Multimedia Offline? Aquele navegação lá que tinha? Não tem mais. Não tem? Eita. Tem uma seta. Tem uma seta. É operadora da Claro, porém uma operadora... Verdade, cara. Mas desde que lançou essa daqui, é assim ou só na 22? Não, na 2020... 21 de antigo, eu não tinha. Olha, eu não reparei isso. A nossa tem. Mas se bem que, para falar a verdade, ninguém usa quase aquilo lá, né? É. Por causa que você vai testar uma atualização de ruas, que é padrão americano, que tem uma dificuldade, às vezes, até de entender o que a gente fala pro... Eu acho legal pra ver curva na estrada. É. Eu viajo com o GPS ligado e o celular no Waze. O Waze vai te avisando o barco e o aluno vai te avisando, né? Agora dá pra fazer espelhamento sem fio. Isso, aí você vai usar o Waze direto na tela. Ou o Apple CarPlay lá, só no... Isso. Bom, bom. E não vem mais nada de diferente, né? Da anterior, assim, de parte física, banco, nada, né? A LTZ não tem encosto de braço aqui atrás, ó. Se não tinha o Waze, eu fiz. Você está com doce, agora vem com as ofensas. Ah, e ela tem três encostas agora. O do meio tem três encostas de cabeça. Isso aí é ruim, né, cara? Porque se bater, o cara mete a nuca no... Isso é que antes a gente já tinha uma recalta. A gente tem exatamente igual aquela ali, na verdade, ó. Preto. Dessa época, de ano ali, a única que tinha seis airbags era a recalta. Sim, então, é isso que eu ia falar. A nossa já tem porque a recalta. A LTZ não tinha, ó. A nossa é idêntica a essa. Idêntica. Não está aberta. Olha lá, ó. O anteriorzão aqui que muda, ó. Recalta aqui, marrom. Bancão marrom. Está bonita essa aqui, hein? Tem só um raladinho aqui. A nossa é exatamente igual a essa. Interiorzão marrom. Atravessa no teto. Esse cromado aqui já tem no LTZ? Já. Isso aqui, isso aqui, aquilo ali. Isso daqui não vinha, mas a gente já colocou. E o interior marrom, só. A nossa, para perder do marracal até agora, só falta a cor do interior. Isso aqui, isso aqui. O que? Esse cromado aqui, mano. Não vem? Olha lá, isso que eu queria saber, ó. Aí, ó. Eu achei uma diferença que eu não sabia. Verdade, é borrachona. Eu nunca reparei isso na minha vida. Só na recalta que vem esse friso cromado aqui, ó. Ainda mais na preta. Ela destaca, ó. E todas desbotam esse morrinho. Todas perdem a cor desse emblemazinho aqui, ó. Eu já pedi garantia umas duas vezes isso aqui. Aí, depois eu desisti. Falei, depois eu troco. Não é tão caro assim para trocar. A lanterna que eu falei, ó. Ela acende só aqui. E o freio é só... Apenas no freio que acende do meio. Olha lá, ó. Ela acende só o Czinho, ó. Eita, deram uma paulada aqui. Ou é bode passarinho? Ah, não. É bode passarinho. Eu meti a mão. Freio, olha lá, ó. Ela completa, tá vendo? O amigo meu colocou a de LED. Numa LT. Só que daí o que acontece? Ela acende tudo. E no freio ela fica mais forte todos. Entendeu? Não tem essa divisão. E se for olhar assim, se for para acender tudo e apagar tudo, melhor deixar essa, né, ó. Diz que a central da LTZ é diferente. Ela não identifica o... O LED. A lanterna de LED. Daí ela não faz essa divisão de... Só metade dos LEDs acenderem e depois a outra. ... ... ... ... Está conversando aí, ó. O que que é? Se você tiver um acidente de carro com recurso integrado de resposta automática a acidentes... Ela vê menos botão ali no meio, tá vendo? Está vendo, ó? Você viu que ali atrás tem uma preta igualzinha a... A preta ali, ó. A venda? Não, é. Está vendo ali. Eu estava lá vendo a diferença. Para dar um vídeo, seus serviços de segurança e conveniência da ONSA não serão interrompidos. Você só precisa ter um cação de crédito cadastrado por... Eu já vou aproveitar e pegar ela ontem, ó. Metei um PPF aqui, que eu faz hora... Eu nunca peguei um S10-0. Sem nenhuma marca aqui, ó. Então isso aqui está zero ainda. Aonde você falou? Está aqui. Os modelos anteriores vinha com... Vinha, vinha. Só que essa aqui está com o estribo, não tem nada para bater. Ela vinha sem estribo e com o negócio, né? Agora ela já tem o... Se meu pai não for tirar o estribo, que eu acho que ele não vai tirar, não vai pegar nada ali, nem aqui. Ela pega, na verdade, na pontinha do para-choque aqui, ó. Vou colocar... Sexta-feira. 2.85. Vai. Vai ficar acertanejo o trem. É escurão, ó. Ainda mais que aqui não está muito iluminado, mas é escurão já. Mas assim, tem uma lâmpada jogando iluminação lá dentro. Dá uma olhada no natural. É, ó. Aquela ali vem aqui, né, ó. É bom. E por dentro, ó. Você vê que daquele lá para fora, você vê bem, ó. Chega aqui, ele tampa. Por isso que foi caro isso aqui. Ele tem uma tecnologia diferente. Que é meio... Não sei o que lá. O segredinho que já me contaram aqui, ó. Se você não tirar essas capinhas, ela esquenta no sol e gruda. Depois, se você for arrancar, ela sai com a tinta e tudo. É isso? Ele vai ficar... Ele vai ficar ressecado como se fosse um verde estascado. Fica bem difícil de tirar ele. Depois é pior para tirar? É. Ah, e já está ruim aqui, ó. Ó. O próprio andar do carro... Já esquenta. Aquece a roda e ele já... Por causa do disco do freio, né? Ué, o que que está... Ah, desengatou. 4x4. Eu acho que ele só está ouvindo porque ele faz muito tempo que não compra o carro zero. Porque ele já sabe fazer tudo. Aí, ó. Arranquei um. Arrancar isso aqui. Vamos ver. Ó. Tomou. Não tinha visto a print dela ainda. Ah. Vamos aqui, o outro comando. Buzina aí, buzina aí. Vamos ver. Mas daí ela vai ficar buznando... Eita. Já foi... Tá bom, já funcionou. Vai demorar para... Espera. Aê. Desligou. O que mais que dá para fazer? Motor. Não dá para fazer mais nada aqui? Desligar o motor. Só ligar e desligar. É. Aí, ó. A porta está trancada. Agora não, agora não. A porta está trancada. Céu. Alguém esqueceu alguma coisa dentro do carro que você levou a chave, a pessoa te liga lá e destrava o carro aí. Vai destravar a porta? Se esquecer a chave trancada dentro do carro, também ajuda. Ainda ajuda. Olha aí, que legal. Vamos lá para travar. Não, espera aí. Deixa eu ver que eu não entrei ainda, gente. Prastiquinho azul ali. Olha, tá. Puta, esse aqui da tela já está descolando. Esse aqui é o único que não precisa tirar, porque ele é bem perfeitinho, ó. Com a tela. Se ele sair, vou botar para um PPF ali. Plastiquinho aqui também. Zero, gurizada. Aqui também está saindo, ó. Esse aqui não já vai tirar. Tem luzinha no USB. É isso aí, gurizada. Pegamos a S10zão. Está aqui. Está na mão. Estamos gravando agora o vídeo do primeiro rolê dela, da vida dela. Olha que coisa linda, gurizada. Zero quilômetro. Fazia mais de 10 anos que a gente não comprava uma caminhonete zero. Só verão aqui. S10zão novo. Cara, nós temos a S10zão agora, velho. Agora não tem dúvida, S10z. Caramba, velho. Que massa. Agora que está caindo a ficha. Ao vivo aqui. Agora que eu falei, cara, é. Beleza. Eu vejo caminhonete de frente todo dia, mas... É minha, velho. É nossa, sabe? Do meu pai. É de casa. Vai ficar lá em casa. Vou ver todo dia as caminhonetes. Agora... É isso aí, gurizada. Minha bateria acabou no finalzinho do vídeo. Só queria falar para vocês o seguinte. Essa caminhonete vai ser um projetinho do canal. Não muito comprido. Que meu pai não gosta de mexer muito. Mas vai ficar bonita. Vai ficar ajeitada. Já temos coisa comprada para ela. Já temos pneu comprado. Já colocamos a frente. Vai ficar bonita. Vai ficar massa, gurizada. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para você não receber... Para você receber notificação quando sair vídeo novo, hein? E segue lá no Instagram. Manzano67. Abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Deixa ela guardada ali. Sair de saveira. Tamo junto.